Guitarra Case com pedaleiro e pedal Um amp Aquele amp A minha bolsa com a roupa E o luzito E aí, beleza? Beleza, galera? Bom, estão saindo aqui do prédio Hoje vai ter uma produção minha De um artista Certo? Vai ter que ter uma live mais tarde Uma live às 16 horas Vai na comunidade aqui no card No canal E dá uma olhadinha lá nas informações Eu deixei aí o link Do canal do Ricardo Pra vocês acessarem Hoje às 16 horas Certo? No canal dele vai ter uma live Que eu tô produzindo a live E a gente vai gravar um DVD também, né? Se Deus quiser Então, aqui tem a guitarra Eu ia Eu ia pegar as duas guitarras, né? A Kajima E a A Fender Só que É, como Eu tô sozinho, né? Praticamente E fica pesado demais, galera Eu não tô podendo Colocar muito peso Por causa da minha coluna Então, tô levando aquele ampzinho magoado Velho, antigo Que tá se despedaçando Se Deteriorando Que eu vou fazer um teste com ele Eu vou ligar a minha pedaleira Certo? A GT1 Com o S1 Com o meu equipamento de guerra Certo? É E eu vou ligar No amp e vou microfonar Certo? Alguns parâmetros Por exemplo Parâmetros de clean E de drive Da GT1 Todas as simulações De gabinete De caixa Vão estar desligadas Né? Eu já postei um vídeo aqui no canal Sobre isso Devido Tá plugado no amp Eu não vou Usar Simulação de caixa Porque eu vou estar usando Uma caixa real Né? Então Não faz sentido Você tá Tocando Num amplificador Com a pedaleira Simulando caixa Junto com o amp Real, né? A lógica é simples Como é que você vai simular Uma caixa em cima De uma caixa real Então Não faz sentido Né? Então A pedaleira Foi feito Assim Foi criada mesmo A pedaleira Foi justamente Para suprir As necessidades De palco Né? E simulação de gabinete Simulação de caixa Né? Assim De variadas caixas Simulação de amplificadores De microfones Né? Isso foi justamente É Pensado Para suprir A necessidade De não estar carregando Muito pedal Né? Amplificador Essas coisas Né? Esse multi-efeito Já tá na cara Então eu vou fazer isso Galera Tinha duas músicas Com tonalidades Diferentes O que foi que eu fiz? Eu coloquei Um Um Drop Né? Eu dropei Na pedaleira É Eu ia dizer Pick Pick Tiff Acho que é isso Né? Então Galera Valeu Já já A gente se vê Em mais vídeos Valeu